A Celso Calçados traz para você a nova coleção outono-inverno dois mil e doze, botas e sapatos femininos, masculinos e infantis das melhores marcas, acessórios e artigos para a prática do seu esporte, tudo o que você precisa para calçar com elegância, bom gosto e ótimos preços e está na Celso Calçados. Compre com cartão de crédito no crediário fácil e rápido ou à vista com os melhores descontos. Compre na Celso Calçados, preencha seu cupom e concorra ao sorteio de um carro zero quilômetro e diversos prêmios. Cliente sempre feliz é na Celso Calçados. Celso Calçados e artigos esportivos, os seus pés em boas mãos. Rua Dom Pedro II, 53, no centro de Itapetinga. Fone 3261-1424.